O meu bonde tá passando, nós vinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xarecão O meu bonde tá passando, nós vinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xarecão Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Faz a maquininha que hoje eu faço o xarecão Faz a maquininha que hoje eu faço o xarecão Faz a maquininha que hoje eu faço o xarecão Faz a maquininha que hoje eu faço o xarecão Faz a maquininha que hoje eu faço o xarecão Faz a maquininha que hoje eu faço o xarecão Joga a voz cabeça! Fred e Alessandra Marinha! Alessandra Costa! O meu bonde tá passando, nós vinha presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xarecão O meu bonde tá passando, nós vinha presta atenção Vai te patrocinar, mas tem que dar o xarecão Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Lá no camarote eu tô bebendo pra vontade Faz a maquininha que hoje eu faço o xarecão Ela quer se duvido, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louca, tá tarada, tá sentada, chapada Representa a novinha, tá daquela que cada Eu tô louco, eu tô crazy, tô corna de valinha Eu tô louco, tô crazy, tô corna de valinha Eu tô louco, eu tô propaganda Eu tô aguardando os bandido Eu tô": Membership 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 Apoio